Nero aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo e antes de mais nada, antes da gente começar, eu quero agradecer imensamente aos 17 mil inscritos, mano, chegamos nessa marca incrível aí, 17k, velho, caraca, eu lembro um tempo atrás quando era 14k, aliás, eu lembro quando eu tinha 700 inscritos, velho, bem menos, né, 130, mano, é bizarro como a gente, como a galera vai assistindo e vai curtindo, vai compartilhando, né, e vai aumentando os números assim, né, é bem bacana ver que o trabalho da gente é reconhecido, né. Antes de tudo, muito obrigado você que gosta aí do meu trampo, né, então, e se você chegou nesse vídeo aqui, se inscreve aí, mano, venha fazer parte aqui do nosso comando, né, antigamente falava que era o comando no Nero, então muito obrigado por acompanhar todos esses anos aí, né, tem canal já desde 2016, né, a gente começou mesmo em 2017, quando eu vim pra cá, né, que eu peguei firme e agora estamos em 2021 e 17 mil inscritos, muito, muito bacana, velho, muito obrigado, gente. Bom, agradecimentos feitos, né, vamos entrar no tema do vídeo de hoje, hoje a gente vai falar sobre o furacão Aida, que ele atingiu a parte leste dos Estados Unidos, né, a costa onde eu morava lá, New Jersey, Nova York, né, ele começou na parte de baixo dos Estados Unidos e chegou até Massachusetts, mano, mas eu vou mostrar no mapa pra vocês, enfim. Bom, sem mais delongas, vamos entrar então nas notícias aqui, vamos dar uma olhada. Eu tô aqui com a página aberta aqui do USA Today, né, tá mostrando aqui, ó, vídeos mostram enchente histórica em Nova York depois que o Aida atinge o Nordeste. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui, ó, já tô vendo aqui essa estação de Jefferson Street aqui em New York, né, e o bagulho tá feio, olha isso daí, nossa, quanto, dá uma cachoeira, velho. Caraca, bizarro, velho, imagina aqui, ó o trenzão chegando aí, engraçado que tá funcionando ainda o metrô, tá ligado, com certeza deve ter parado depois, é, porque eu recebi mais, recebi não, né, eu tenho algumas páginas que eu acompanho no Instagram, né, que postaram lá da galera saindo, teve que sair do metrô, não sei se vai mostrar aqui, mas eu vou mostrar pra vocês se não aparecer. É, não mostrou esse vídeo aqui, mas vamos ver, vamos acompanhar a notícia aqui, ó, tem mais um vídeo aqui no Twitter, agora foi, olha a situação do negócio, velho. O furacão, ele chegou em Nova York, já no formato de tempestade, já não era furacão, furacão mesmo, né, mas, é, só as enchentes aí causou vários estragos, mano. Nossa, tem mais vídeos aqui, vamos ver esse daqui, ó. Olha isso, ó, a ponte, tá cheia, parece um rio, mano, atravessar de caiaque, ele... Olha isso daqui, que ponte é essa daqui? É a Expressway no Brooklyn. Caraca, mano. Galera aqui, teve que abandonar os carros, né, não teve jeito, olha isso aqui. Nossa, esse aqui tá submerso na água, velho. Vou mostrar no mapa agora qual foi a trajetória aqui pra vocês terem uma ideia. Então, ele começou aqui na segunda-feira, praticamente, aqui, né, um pouco antes, né. Aqui, como eu falei, na parte de baixo aqui dos Estados Unidos, Aqui não mostra aqui os Estados, eu não sei os Estados de cabeça, não, gente, mas... Ele acabou chegando aqui em New Jersey, ó, aqui tá mostrando um pouquinho melhor quando aproxima, né, Então, vamos lá, desde o começo aqui. Então, ele começou aqui no Mississippi, terça-feira, e foi caminhando, ó, pro Tennessee, Kentucky, Virginia, West Virginia, Virginia, Maryland, ele passou... Nossa, foi intenso em Maryland, ele passou bem no meio, cara. E aí, chegou em New Jersey, aqui, ó, na parte sul de New Jersey, né, foi o pico dele. Pra vocês terem uma ideia, eu morava aqui nessa partezinha aqui, então... Pra você ver, né, nem foi o pico e já fez vários estragos aqui, ó. Tanto aqui em New Jersey, e aqui fica a ilha de Manhattan também, né. Aqui, ó. Essa, cadê? Essa aqui é a ilha de Manhattan, né, aqui é New York, Brooklyn, né. E aqui é a que roubou o quintal, eu morava mais ou menos aqui, assim, né. Nem foi dentro do pico, né, mas já atingiu bastante, passou por Connecticut aí e foi pro mar, né. Enfim. Agora a gente vai ver algumas imagens no Instagram aqui da galera que me mandou, né, que mora lá, dos meus amigos que moram lá em New Jersey. O negócio foi feio, velho. Você liga o furacão chegando ali, ó. Esse daí é tipo um pedágio que tem... Eu não sei bem qual pedágio que esse daí, né, não tá falando aqui. Tá falando que é em Burlington Bristol, na ponte Burlington Bristol. Essa ponte eu não conheço, tá, mas é em New Jersey daí. Você é doido, velho. Eu penso que você tá dirigindo um carro ali e vem passando twister de boas ali, tá ligado? Você tá maluco, velho. Nossa, tem que ter sangue frio pra ficar ali, mano. Isso aqui são... Um vídeo de pessoas que moram lá em New Jersey, né. Caraca, coitado de quem mora em Baselman, mano. Você tá maluco, velho. As pessoas perdendo tudo, né. Olha isso, mó cachoeira ali, velho. Tem mais vídeo aqui. Vê se você chega, acorda com... Lá que sua casa virou um rio, né. Caraca, mano. Coitado dessas pessoas aí, velho. Fica imaginando. Eu morava numa parte que sempre alagava lá, tá ligado? Então, não sei como que foi lá perto da minha casa lá, né. Mas na South Street ali, no Ironbound ali, velho, sempre alaga, sempre alaga, velho. Com certeza deve ter alagado lá, velho. Aqui tem uma foto aí de como ficou a rua ali, ó. O carro tá submerso. Olha isso aqui. Isso aqui não é Ironbound, gente. Tá maluco. Olha pra isso, nossa. Aqui eu não sei bem se na Ferry Street ali. Não dá pra ver ali o nome da rua, mas... Tem uma Boost Mobile na Ferry Street, né. Talvez seja, não sei. Não dá pra reconhecer assim na chuva, né. E esse cara aí resolveu tirar o jet ski, velho. Pra dar um rolê, velho. Sempre tem gente que tira onda, né. Fala sério. Agora a gente vai ver uma das páginas que eu adoro acompanhar aqui, que é de humor, aqui de Nova York. Que é a Subway Creatures, né. E tem também a What's New York, né. Eu vou mostrar essas duas aqui, que eles postaram várias cenas do que aconteceu lá, mano. Então essa aqui é a página. Quem quiser seguir aí, eu recomendo, tá. Tô vendo ela aqui no meu Instagram no celular. Essa aqui eles postaram, acho que foi... Seis horas atrás tá marcado aqui, né. E olha aí, mano. Tá queimando o trilho do trem ali, velho. E a água, hein. E tá na água o negócio, hein. Gisal. Será que é a eletricidade? O que será que é aquela parada? Parou. Mais cachoeira no metrô. Mano, já pensou, velho. Que pânico isso. Parece que vai encher de água ali, né. Uma cena de filme de apocalipse mesmo, tá ligado? Tá maluco. E esse daqui, nossa, velho. Imagina a pressão da água ali pra fazer... Pra sair desse jeito aí. Isso tá doido, né. Não dá pra ver que estação que isso daí. Aqui mais um rio aqui no metrô, velho. Imagina... A galera tem muita coragem de entrar nessa água aí, velho. Porque o tanto de rato que tem no metrô de Nova York, velho. Você tá maluco, mano. As doenças não se pegam sozinha, não. Mais um incêndio ali, ó. No fio. Parece que é um fio ali, sei lá. Olha, mostrando o rio também na estação, velho. Olha que nojento, mano. Nossa. E a galera esperando o metrô ali de boa, né. Tipo, vai passar sim, confia, amiguinha. Você tá maluco, né. Tô zoando assim, mas às vezes a pessoa não tem nem opção, né. Tem que ficar ali esperando, né. Deus do livro tem que passar por isso, nossa. Mais um incêndio ali. Aí, eu falei, ó. Aquela hora eu comentei, né. O metrô parou ali e a galera teve que ir andando nos trilhos, velho. Isso daí é o pior, mano. Nossa. Lá em São Paulo isso acontece direto, né, mano. Tipo, de... Falhar o bagulho e a galera tem que descer e ir andando. Ver a galera ajudando ali as pessoas de idade. Nossa, essa estação aí arrebentou, hein, caraca, velho. Olha isso. Como que vai vir pra parede assim, mano? Nossa, olha isso daí. Isso daí é no centro, nossa. 28ª Street. 28ª Rua, né. Street mistura em inglês, português e fogo. E a 7ª, nossa. Isso é bem no centro de Nova York. Pra vocês verem, galera, né. Às vezes a gente acha que no Brasil não tem desastre natural, mas, tipo, as enchentes... Tem enchente aqui também, nos Estados Unidos, velho. Igual tem no Brasil, mano. Tudo bem que, graças a Deus, não tem tornado lá, né. Pelo menos nunca vim tornado no Brasil, né. Olha isso, velho. Coragem pra sair com o vento ali, hein. Olha. Caraca. Não, a pessoa vai perder esse guarda-chuva com certeza. Não tá adiantando nada ela ir com o guarda-chuva ali. Não vai cobrir nem o cabelo dela. Nossa, eu tenho isso demais, velho. Ó, Decalby Avenue. Passava direto nessa avenida aí. Nossa, isso aí é uma piscina, velho. Esse é o trem, verdade? Nossa, Lincoln Center, mano. Caraca, foi tenso o negócio que aconteceu lá, velho. Olha o que esse cara tá falando assim. Pegue o trem, eles disseram, né. Tipo, vai tá tudo bem. O que de mal pode acontecer? Nossa, tudo virou cachoeira. Tá maluco, gente. Outra página que eu gosto bastante é essa que chama What's New York, né. Se você quiser seguir aí, recomendo, cara. Vou até seguir aqui no meu perfil novo, né. Porque eu tive que criar um perfil novo, enfim. Se você não me segue aí, tá aparecendo no Instagram, segue aí, mano. E olha essa situação aqui, velho. Eu não sei. O cara tá quebrando um azulejo aqui pra, acho que, tentar dar vazão à água. Olha isso. A água tá saindo ali da privada, velho. Provavelmente deve ser um basement aí, né. Os basement sofrem muito com enchente aqui, cara. Olha esse prédio aí, mano. Nossa, caiu o teto. Olha isso. Caiu tudo o forro. Aqui, as casas nos Estados Unidos é tudo de drywall, né. Que é tipo gesso, né. Essas placas de drywall. Então, se molhar, já era. Mais uma privada aqui. Nossa, velho. Colocaram um saco de areia na privada pra tentar segurar a água, velho. Acho que não deu muito certo, não, velho. Isso daí, nossa. Tá chovendo dentro do prédio da pessoa. Olha isso. Mais um teto que caiu aí. Drywall também. O que que é isso? Parece um corredor. Ah, o corredor de um prédio também. Nossa. Caraca, velho. Que prejuízo, mano. Tudo bem que eu acho que esses prédios, eles têm seguro, né. Um cara que é dono de um prédio assim, se o cara não tiver seguro, ele é... Se o cara não tiver seguro, ele é burro, né. Tá doido. Acho que nem pode também em Nova York, né. Por lei tem que ter seguro contra incêndio, contra desastre natural. Olha isso, velho. A porta segurando a água ali. Imagina a pressão que não tá ali. Daquela água, velho. Nossa, esse cara chegou no prédio aí e abriu o guarda-chuva dentro do prédio. Nossa, mais uma privada. Parece um caldeirão de uma bruxa, tá ligado? Você tá maluco, mano. Isso aí, nossa. É um stand de cerveja. Nossa. Tá a Heineken ainda. Caraca, velho. Que regaço. O ventava forte, velho. Aqui na noite do furacão. Olha isso, velho. Você tá maluco, velho. Um rio ali, virou um rio, velho. Literalmente. Isso daí parece que é um ônibus. Arca de noé. Nossa. Arca de noé não é nada. Perto do M86. M86 nesse busão aí. Nossa, cara. Olha isso. Aguenta porque ele entra no bar ali. Nossa, cara. Olha o... Nossa, daí é bike de... De cara que faz entrega, mano. Olha lá. Bolsinha do Uber... Do Uber, não. Do DoorDash ali. Caraca, mano. O cara saiu pra trampar ainda. Demorou pra voltar pra casa, né? Por isso que os caras avisam, né? Não pode sair de casa quando vai ter esse tipo de catástrofe assim, mano. Caraca, é só lixeira aí, velho. O bagulho tá chumbado no chão. Tá maluco. Nossa, cara. Prospect Avenue. Ali saiu em Brooklyn. Aí você vê o cara pegando umas mangas. Vou fazer umas compras ali no mercado. Nossa. Mano, a galera tem coragem de sair nessa... Andar nessa água aí, cara. Nossa. Olha lá, mais um carinha... Mais um entregador aí, mano, de bike. Os caras são malucos, cara. Tá doido. Agora que acaba com a bateria da bicicleta, né? É, cara. Não é fácil também, não, velho. Tipo, morar nos Estados Unidos tem esses detalhes, né? Tipo, tem lugar que tem enchente, tem lugar que tem furacão. Aqui onde eu moro tem terremoto, né? Então, tem que estar preparado pra tudo, né? Ah, isso é tudo por esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado aí, né? Foi mais pra mostrar a situação, né? Do que aconteceu lá pra vocês ficarem sabendo. Não sei como que mostra as notícias no Brasil, né? Mas orar pra essas pessoas aí conseguirem tudo de novo, né? Porque você perder tudo numa enchente é... É tenso, cara. Nossa, nem quero imaginar uma coisa dessas. Mas enfim, se você gostou do vídeo, deixa o likezão, que me ajuda a divulgar e postar mais vídeos aqui pra vocês, né? Deixa um comentário aí na sua cidade alaga, assim, igual a Lagoa Nova York, né? Porque no Brasil a gente sabe que acontece essas coisas também demais, né? Principalmente em São Paulo. Nossa, tinha enchente direto em São Paulo. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Neiru e te vejo no próximo vídeo, mano. Até mais. Bye-bye. Tchau, tchau.